No vídeo de hoje, eu vou te dar 3 dicas pra você vender mais pelo saber atualizado e a terceira estratégia. A última estratégia é a mais top, é a melhor de todo, então vale a pena ficar tranquilos. E meus amigos, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, eu vou sim mostrar pra vocês 3 estratégias bem top pra você vender mais através do saber. Daqui a pouco, a gente vai tratar do meu celular, mas antes, se você já surgiu essa ideia, já deixa o seu like, se inscreve no canal e me segue lá no saber, porque no saber também estou dando muitas dicas aí pra você vender pelo saber. Me segue lá no saber, tamo junto galera. Não se esqueça de que todos os dias pode ser melhor, não se esqueça, tudo pode melhorar pra você. Só depende de você, corre aqui lá e vai à luta, porque ninguém vai fazer por você, beleza? É, tá bom. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 3 estratégias top que eu aprendi pra vender mais pelo saber. Eu já tô usando essa estratégia, já tô aplicando, já tive alguns resultados, eu vou mostrar pra vocês, porque tudo que é compartilhado é abençoado, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês, assim que essa estratégia também, é só colocar em prática, que eu tenho certeza que vai dar resultado pra você. E antes da gente ir pra trás do meu celular, eu quero te fingir, se inscreva no canal mais uma vez e compartilhe esse vídeo com seu amigo, porque eu tô quase chegando a 2 mil inscritos. Me ajudem aí, me ajudem a chegar a 2 mil inscritos e vai ser muito massa, beleza? Então, se inscreve no canal, me ajuda a chegar a 2 mil inscritos e tamo junto galera. Vamos pra trás do meu celular agora, porque lá eu vou mostrar pra vocês, um passo a passo, como vender através do saber, usando essa primeira estratégia, que eu vou te mostrar agora, beleza? Primeira estratégia pra vender através do saber. Vamos pra trás do meu celular, eu espero que vocês já cliquem e gostem desse vídeo. Tamo junto, é nóis! Então, vamos lá meus amigos, a nossa primeira estratégia, envolve um encashe no story, beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a foto, as imagens que eu tô usando aqui no story, no encashe, beleza? Nesse caso aqui, de emagrecimento. Então, eu tô deixando exatamente assim, meus amigos, ó. No qual eu coloco aqui, ó. Amiga, você gostaria de receber a nossa dieta? Então, eu coloquei aqui no adiante, mais pleno, mais receita. Aí é que eu coloquei o sim e o não, que é o encashe, que no qual aqui a pessoa tem que responder o sim, beleza? E embaixo eu coloquei assim, ó. Responda que enviaremos pra você, certo? Então é isso, meus amigos. Nesse caso aqui, é desse jeito aqui que você vai colocar no seu story, beleza? Então, agora a gente vai vir aqui no meu perfil de saber. E eu vou mostrar pra vocês aqui, no meu perfil de saber, a mensagem que eu tô enviando pra todo mundo, que responde o sim no encashe mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no meu perfil de saber. No meu perfil. Aqui, meus amigos, ó, já vendo? Eu tô forçando aqui, ó, várias vezes eu posto. Então, ó, tá vendo, pessoal? Aí você posta aqui no seu encashe, tudo certinho. E aqui vai aparecer as pessoas que responderam no seu encashe, tá vendo? Então, aqui no caso, quem respondeu sim? Opa! Quem respondeu sim vai aparecer aqui. Aí você vê aqui, ó, o meu turno. E vai aparecer aqui uma lista das pessoas que responderam sim. E... A lista das pessoas que responderam não. Tá vendo? Então, você vê aqui no sim, ó. Você clica no perfil da pessoa. E aí você envia uma mensagem pro professor. Então, eu enviei essa mensagem aqui, meus amigos, ó. Aliás, eu tô enviando essa mensagem, porque eu tô usando essa estratégia todos os dias, beleza? E tá tudo muito certo, meus amigos. Então, usem também, beleza? Então, eu tô enviando essa mensagem. Boa noite, amiga. Como prometido, aqui está o link pra você receber, pra você acessar a dieta mais treino mais receita, no qual te ajudará a treinar até 10 quilos em 30 dias. Caso... Então, aqui você envia o link certinho. Olha aqui também, tem mais finalzinho. Beleza, meus amigos? Então, é exatamente isso que você tem que fazer no Stories, usando uma enquete, tá bom? Você faz aqui uma promessa, uma promessa indo de acordo com o seu lixo, e você coloca na enquete, e espera as pessoas responderem. Nesse caso, meus amigos, eu fico... Eu coloco uma enquete, umas sete horas da manhã, deixo o dia todo, as pessoas respondendo, e no final do dia, lá pra meia-noite, onze horas da noite, eu respondo todo mundo, entendeu? Então, eu coloco de manhã, e deixo o enquete rodando lá, o dia inteiro, as pessoas respondendo o dia inteiro, e aí, só de noite, umas meia-noite, eu vou e respondo todo mundo, e envio a foto pra todo mundo, beleza? E eu vou gostar que eu gostei agora, no lixo de brigadeiros, pra vocês verem que também dá certo nesse lixo de brigadeiros, tá bom? Aliás, em qualquer lixo que você pode fazer, é que você seja no enquete. Ó, então tá aqui, ó. É só fazer de postar, vou vir aqui no arquivo. Aqui, eu tô vendo? Eu já postei duas vezes aqui. Então, eu vou clicar aqui. Ó, nesse caso aqui, ó. Dezessete pessoas responderam sim, e uma pessoa responderam não, beleza? Nesse caso, eu só coloquei assim, ó. Quer mesmo aprender como fazer deliciosos brigadeiros gourmet e impressionar todos ao seu redor? E aí, eu coloquei um enquete, coloquei aqui uma imagem de brigadeiro, tal. Beleza? E exatamente o nome, meus amigos. Aí, a pessoa respondeu. Aí, a pessoa respondeu. Você clica aqui, vem tudo. Aqui, só a pessoa que respondeu que gostaria de aprender sim, a possibilidade de engordete. Então, você clica no perfil da pessoa, envia mensagem no quadro que eu já enviei também, tá? Eu já enviei a mensagem, o link de venda aqui. Beleza, meus amigos? Então, essa estratégia é muito top, é muito mostrador. Você pode fazer ela todos os dias que vai dar certo, tá bom? Lembrando que essas copies eu vou deixar dentro do meu curso. Bom, essa primeira estratégia é isso, meus amigos. Bom, meus amigos, agora, a nossa segunda estratégia, segunda estratégia, que vai te ajudar a vender e ter o Instagram e vai te ajudar até mesmo a ter mais cliques aqui no link da bio, que é o que você tem que desejar, certo? Porque quanto mais cliques, maior a possibilidade de vender. Então, essa estratégia é muito top, meus amigos. Prestem bem atenção. Bom, meus amigos, a nossa segunda estratégia é você fazer aí postagens é você fazer postagens nos amigos e sentir várias pessoas comentarem eu quero nos comentários ou comentarem up, comentarem o que você achou melhor, entendeu? No mercado aqui, eu sempre indico elas comentarem up e marcar as amigas e tudo mais. Então, essa estratégia é muito simples. Quando a pessoa responder o seu comentário, responder up, responder eu quero, etc. Então, o que você vai fazer? Você vai responder cada uma dessas pessoas com essa simples frase aqui, ó. Fala, tem nada, gente, eu vou ensinar no bar, receita, clica no link azul que está no avião do meu perfil. É incrível. Certo, meus amigos? E, esse jeito aí você vai mandar pra todo mundo que for respondendo o seu comentário no seu post, beleza? E é muito fácil, meus amigos, você vem aqui, ó, responder, já vai aparecer aqui o nome da pessoa tudo certinho, tá vendo? E aí, só você vir aqui confiar, tá vendo? E aí, já vai aparecer certinho, pessoal. E, dessa forma, você consegue responder todas as pessoas que comentaram no seu post uma a uma, beleza? Uma a uma, beleza? Então, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Uma a uma, eu respondi, beleza? Eu vou responder aqui pra vocês verem. Aí você vem aqui, vou falar aqui esses nomes. então, envia. Pronto, meus amigos, olha como fica. Tá vendo? Nessa forma, você vai ter muito mais chance de... vai ter muito mais chance de ter mais cliques no seu infinavio. Beleza? E com certeza mais chance de vender. Ó, eu estou fazendo isso todos os dias também, tá bom? Eu estou fazendo isso todos os dias, o tempo todo, sempre que eu posto uma postagem, sempre que eu posto uma nova postagem, eu sempre mando o pessoal comentar o que eu quero ou comentar a UF no comentário pra que eu possa entrar em contato com ela no comentário dessa forma, tá vendo? Exatamente assim, meus amigos. Nesse caso aqui é o nicho de emagrecimento, certo? Mas você pode fazer também, ó. No nicho de brigadeiro, por exemplo, eu também estou usando essa estratégia. Comecei agora, beleza? E eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu estou enviando aqui. Ó, coloquei aqui, ó, para ter seu comentário certo, duas comentários, então eu coloquei aqui, ó. Para acessar o vídeo completo que ensino posso a posso para fazer brigadeiros goldash, é só clicar no link azul do nosso perfil. O vídeo está incrível, você vai aprender muito rápido. Beleza? Então eu respondi a pessoa e provavelmente se ela deu ela já editou o meu perfil e já ficou aqui no link de abril, tá vendo, meus amigos? Então, essa segunda estratégia também é muito top, meus amigos, muito top mesmo. Eu espero, do fundo do meu coração, que você me esteja gostando desse vídeo, gostando dessas estratégias. se você ainda não é meu aluno do meu treinamento portal do Instagram, portal do Insta, no qual você aprende lá todas as estratégias de vendas pelo Instagram, você vai aprender tudo sobre o Instagram, o passo a passo, eu realmente vou esperar a mão, o passo a passo, e te ensinar tudo que eu sei sobre o Instagram, estratégia de vendas, tudo, 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 sobre o Instagram, você vai aprender dentro do meu treinamento, beleza? Então, o link do meu treinamento, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, se você quiser, se for lá, extra de vendas através do Instagram, vendendo produtos online, ação de vendas fazer, sempre o meu treinamento, e tamo junto, galera, o link está aqui abaixo do vídeo. Bom, meus amigos, a nossa terceira e última dica, terceira e última dica, é muito top, meus amigos, a terceira e última dica, é simplesmente, usar o IGTV, beleza, meus amigos? Usar o IGTV, com o link, de venda, na descrição, do IGTV, certo? Essa dica é muito top, muito marcadora, e você deveria usar, se você ainda não usa, comece usar agora, pessoal. O IGTV, é muito top, pessoal, é muito, é muito top mesmo. E eu vou mostrar para vocês aqui agora, os vídeos que eu estou postando no IGTV, certo? Baixo muito as visualizações, 6 mil, 4 mil, 9 mil, 4 mil, subvisualizações grandes, meus amigos. Eu estou postando muito assim, meus amigos, muito. Eu estou postando duas respostas, no IGTV, tá bom? E, eu vou mostrar para vocês agora, o vídeo como fica. a primeira coisa que a gente vai fazer, é pegar um quarto de abóbora cabote. Só que, né, meus amigos? Então, eu coloco aqui também, uma chamada, para a pessoa comentar, e aí, quando ela comentar, eu já faço aquela estratégia, de responder o comentário dela, mandando ela clicar no link da bio, para receber aí a dieta, certo? e aí, aqui, a pessoa clica aqui em cima, e o link está aqui, meus amigos, Olha que massa. Já está clicando aqui, viu, pessoal? Se a pessoa clicar, já vendo? Quando clica, ela vai ter a outra forma, que é a forma de ver, outra forma que você mandar ela, que é a tia, enfim, meus amigos, colocar em GTV, essa terceira estratégia, para você ver, e saber, todos os dias, é exatamente essa, postar o vídeo no GTV, dessa forma aqui, como eu estou fazendo, certo? E colocar, o link, a primeira? E colocar, o link, de venda, na descrição, do seu vídeo no GTV, certo? Porque esse link, é clicável, e as pessoas, vão clicar sim, tá bom? Então, quando você posta o vídeo no GTV, vai aparecer lá na descrição, então, você colocar o link, na descrição normal, e vai aparecer, dessa forma aqui, beleza, meus amigos? Então, usem essa estratégia, se você não usa GTV, comércio da Glória, beleza? Comércio da Glória, porque eu tenho certeza, que vai aumentar, os seus cliques, vai aumentar, os seus vídeos, ok? Então, essa foi a terceira dica, espero que vocês tenham gostado, e, tamo junto, galera! Então, é isso aí, meus amigos, essas foram, as estratégias de hoje, para você vender mais, através do canal, espero, realmente, que vocês tenham gostado, nesse vídeo, espero que vocês tenham, curtindo essa estratégia, é claro! Aplica essa estratégia, que eu tenho certeza, que vai dar muito certo, para você mesmo, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tamo junto galera, muito obrigado, por ter acompanhado, mais um vídeo, aqui no nosso canal, se inscreva aí, mais uma vez, se inscreve, nesse canal, compartilhe esse vídeo, com seus amigos, me ajuda aí, a chegar novos inscritos, então, não fale chegando, hein? Novos inscritos, então, me ajuda a chegar novos inscritos, eu vou fazer um vídeo, especial para vocês, Então, me ajuda aí, chegar novos inscritos, se inscreve no canal, deixe o seu like, me segue, na minha cabeça, e não se esquece, de comentar, aqui abaixo do vídeo, o que você achou, desse vídeo, o que você achou, dessa estratégia, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, todo você, e esteja ocorrendo, atrás dos seus objetivos, nunca se esqueça, de que todos os dias, pode ser melhor, só depende de você, então, esse foi o vídeo de hoje, tamo junto, e... fui!